Terla quente, oferecimento Semptoshiba, os nossos japoneses são mais criativos que os outros. Ford Versailles. Estilo e personalidade. Desestatização. Que bicho é esse? O Estado cresceu muito em áreas onde não deveria mais atuar. Ficou pesado. Desestatizar é reduzir o tamanho do Estado vendendo empresas para iniciativa privada. Mais leve o Estado pode oferecer a você saúde, educação, saneamento, habitação, segurança e justiça com mais qualidade. É, um Estado pesado incomoda muita gente. Governo do Brasil. A prioridade é o cidadão. O presidente soviético deposto, Mikhail Gorbachev, deixa a Crimea e viaja para o lugar ignorado. E aparentemente passa bem. O repórter Pedro Bial informa de Moscou os planos da junta que assumiu o poder na União Soviética. Tropas militares aderem à resistência liderada pelo presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Os Estados Unidos suspendem qualquer ajuda econômica até a volta dos dirigentes eleitos ao poder. E você vai ver ainda no Jornal da Globo o que muda na economia mundial. Os riscos de um conflito armado e a reação do governo brasileiro. Até já. Negócios e oportunidades Mafisa. Carlão da Lapa deseja trocar sua mulher de 40 anos por 2 de 20. Toledo de Ipanema troca uma irmã meio sem graça por outra que é uma gracinha. Lúcia do Brooklyn deseja trocar um maridão de 50 anos por 2 de 25. Cristiane de Moema troca um maridinho que dá sono por outro que lhe tire o sono. Troque suas roupas por uma lesmafisa. Antes que troque você. Ontem eu estava com a respiração ruim, com o peito congestionado, com a garganta raspando e o nariz entupido. Aí minha mãe passou o Vicky Vaporub. Vicky Vaporub descongestiona o nariz, acalma o peito e alivia a tosse. Mãe, já acabei! Vicky Vaporub. Respire aliviado. Eu sou o Darkman. A nova face da justiça. Não perca este Vingador sem rosto. Em cartaz, na Splash Video ou na sua nota. Um lançamento simples. Tente de novo. A gente só aprende tentando. Aceita uma bebida refrescante? Tony Cachoeira. É, refrescante. O sabor é que é diferente. É, você se acostuma. Tente de novo. Tônica Schweppes. Acostume-se ao prazer. Tenta de novo. Atenção, donos de perfumarias e farmácias. Seis mil itens de higiene e beleza num único lugar. Gisbel. 2914244. Brand Flakes. Desperte de manhã e deixe o corpo sorrir. Com o novo Brand Flakes da Keller. Delicioso. Delicioso. Anda, nossa seleção. Você acredita no festival brasileiro? Ih, tô a negação. Negação. E mula sem cabeça, você acredita? E o que você vai fazer com os seus cruzados novos? Essa jovem líder empresarial, por exemplo, já está aplicando seus cruzados na redecoração do escritório. Tóris para maiores. Terça nobre. Amanhã, depois de O Dono do Mundo. Globo e você. Tudo a ver. O Dono do Mundo. O Dono do Mundo. Tóris para maiores. Tchau, tchau.